Música É isso aí galera, São Paulo paraquedismo, eu sou Sabadão Estamos aqui para mais um dia de salto, bora conhecer a nossa próxima vítima Mapuz, Mapuz, e aí brother, beleza? Tudo bem? Prazer, sou Wesley, você sou câmera E aí, preparado para essa aventura? Claro Qual que é a expectativa do salto aí? Vai ser irado, vamos lá Vamos lá, curtir então? Claro Aí são aí os brothers aí que já saltaram Aí são aí, bora lá então se divertir, se jogar no avião Valeu I'm sorry for everything, know everything I've done But the second that I was born, I think I had a loaded gun And then I shout, shout, shout over everything I've done Oh, I shout, shout, shout over everything I've done Aí garoto, bora lá, deixa o ódio autorizado, hein velho Luta agora para ir para a queda, tudo bem velho? Vamos lá Vamos lá Am I out of luck, am I waiting the break And I keep saying that I'm looking for a way to escape E aí, meu brother, beleza? Eu cheguei no passeio, mano Viu o visual aqui de cima Vamos lá, vamos lá Vamos lá, assim, a gente dá uma olhadinha aqui, ó Mas vamos passar metade do caminho, beleza? Para que esse évalinho chegar nos geram, né? A era ali que você joga, não sabe Para o caminho dar, né? CNA O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí galera Vai ligar esse maluco aí Vem pra São Paulo paraquedismo Valeu 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 Beleza? Preparado para você jogar o avião lá meu brother Primeira vez, conta aí Primeira vez Tá com medo? Tá de boa? Suavão, né? Vamos lá ver como é que vai ser a brincadeira Bora lá, bom salto pra gente Vamos se divertir É nóis garoto Esse cara aí já foi aí Ó Vamos lá 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 Valeu Valeu Vamos lá 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 Tchau 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 Tchau